Oi meus... Corte Olá Pabalinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou Vibora e vocês bem-vindos ao nosso canal Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferenciado Eu trouxe um vídeo pra carteira Porque... Muitas pessoas... Na minha comunidade Eu fiz meio que Minecraft Jogos que gostam de ver E a maioria eu vou fazer carteira Então eu trouxe pra vocês Mas antes de tudo, se inscreva muito no canal E compartilhe o vídeo Compartilhe o canal pelo menos 5 pessoas Porque a gente está na meta de 500 de inscritos Então a gente precisa muito de ajuda de vocês Segundo vídeo Se você perdeu algum vídeo Maratona, porque tem um vídeo toda Segunda, quarta e sexta Ao Meio dia Então, gente Bom, o vídeo de hoje é jogando Frega Xinger Eu nunca Na minha vida já nem sei lá Batei a primeira vez Deixa eu ver se bateu Eita glória Mas meu boneco não estava pronto, meu Deus Calma Meu boneco está com cara de... Eu quero não Meu boneco está com cara de... Vamos lá Vamos lá, troca Ganhei a segunda moeda por quê? Porque você... Tem uma segunda moeda por quê? Tem um destaque na área Tem um destaque na área Se você não tem um monte de rádio Olha o negócio que eu quero ver aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sua, a gente do meu E aí, a vida é brava aí Que era no pecado Que aí Cabelo 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 eu acho que tem que comprar, hein, Gia? Cabelo eu acho que tem que comprar Ah, esse cabelo custa aqui, ó Que de graça É feio É feio É feio Você tem que comprar, você tem que Ih, agora comprou, ó Tá bom, não tem só, meu Deus É feio É feio É feio É feio É feio Vamos lá Agora, ó Não pode bolidar Tá com o quê? Não tem como é lendário Caraca, Zé, 1500 moedas É, ela Bota Eu sei a lendário Isso aí lançou Na balda Isso aí é lendário Lá de cima, Zé, a rodada de graça, Zé Lá de cima, ó Aí, ó Olha os lados É isso aí Com o meu cabelo Vamos agora pro Jariá Com a blusa Só pulou da blusa, Fih O quê? Eu pulou, ó Com a parte da blusa Ô pai, eu comprei essa blusa Não, não tem de graça Ela tem que comprar Não, não tem de graça Não, eu comprei o cabelo 300 reais Eu comprei dois Depois que eu forno Tipo eu ganhando dinheiro Você vai trocando mais coisas Mas fica bom, né? Tá Tá Isso aí eu quero Tá bom, agora o que a gente faz? Agora eu vou tirar sua casa Mãe, tu tem que jogar com vocês? Pera Ah, esse Agora vamos entrar a gente, então Vambora, troca Vambora, galerinha Primeiro é bem Primeiro é bem Eu acho, pai Que tem que tirar Essa setinha daqui, né? Não, não dá Não dá Não dá Não dá Você anda com ela, você pega ela Não dá É assim Não dá E como eu ando com ela? Pra você ir lá e pegar ela não dá E aí Viu uma trocarada? Calma aí, vamos lá Vamos sair com o papai agora Vamos lá Vai ir metade O papai vai entrar, calma aí Vai adicionar Tá bom O quê? Metade aqui? Não, calma aí Eu acho que... A bevisada vai entrar aí agora Vamos lá, meu dado Vamos lá Vamos fazer a... Vamos lá Tá, começou, começamos Vamos lá Seu negócio Oito Cinco Dois 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 Então vou Vamos lá E aí galerinha Como ele tá gostando aí, hein? Seu... E... Daqui 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 Daqui, ó E depois vai dar o papai Sete Sete Aqui Pronto Vou procurar Aqui Aqui Embaixo Aqui Embaixo Aqui 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 Tá Parece melhor Agora Meu pai Meu pai E aí meu poupinho Como é que tá? Então você tá jogando com a Gio aí, ó Pekaxi Agora vai entrar com o papai do time, hein Ô Gio, vai sair Agora sou eu com meu pai Ai, isso parece que é melhor, tia É legal, isso é legal Vamos aqui Vamos comprar E aí E aí Minha tropinha Como é que vocês estão? Estamos aqui no Pekaxi E aí Alô Bom Gio Tá, se eu faço Eu quero vocês na casa Olha, eu tô falando da casa Eu não sei Legal Ai, vai sair Aqui 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 Não ganhou Não ganhou Tá começando a completar as missões, tá vendo? Ela tá ganhando Tá bom Ela tá ganhando Então Mas vai que eu tava ganhando Isso aí, né? Aí tá bom, você vai apertar a compra? Não É Ai, ai, ai Não, não quero Não quero Então 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 Vamos aqui Vamos construir primeiro uma sala Construir a primeira sala aqui, ó A sala é aqui, pai Não, então vamos primeiro ao quarto, ó Não Estão aqui O quarto é aqui O quarto é ali, então Estão ali Pelo amor de Deus, gente Calma aí Calma aí Pede, mãe Aqui Aqui E aí, meu pessoalzinho O que vocês acham que a gente constrói primeiro? Ah, então Eu acho que poderia ser o banheiro, a cozinha Como? Ou Ali ser o banheiro Aqui a A A Quarto Aqui a sala E aqui a cozinha Perfeito É isso Vamos começar pelo Então Vamos lá começar Então Vamos começar pelo Então Tem que ser uma ordem Vamos voltar primeiro Primeiramente O banheiro Não Então vamos voltar na primeira sala Primeira sala? Uma sala Sala aqui, ó Isso Só tem coisa de sala Então, ó Tem um banheiro Vamos no banheiro, primeiro Vamos no banheiro Vamos no banheiro Eu não penso aqui Eu não tenho dinheiro Cadê? Quatro bebês Ela A gente não entra na casa dela não, Bê? Da, 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 da Vamos lá Pode ir Aí Agora vai vir O banheiro Precisa de Vaso, né? Vaso Ou com vasinho Ai, como vira ele? O vaso Virar ali Isso Ai, eu boto Será que eu boto aqui? Não Eu acho que pode botar Aqui, né? É, longe do boxe, né? É, porque se não A gente cagou A gente não botava Meu Deus E a gente não vê o vaso? Não Véi, o vaso tá muito pra porta Eu queria botar ele aqui no ventinho Ah, pera Qual que era aqui, ó? Não parou? Ah, tá feia inteira Eu não tô fazendo isso mesmo Não parou Ai, mãe Como eu boto pra cá? Então, aí não tem como Bota mais pra cima Opa! Agora ficou bom, hein? Isso Agora aí vai Aqui, né? Ou tá muito distante? Tá bom, tá bom Tá gostando de ver Esse banheiro da Giorrona tá ficando tropa, né? Tá ficando muito bom, hein? Tinha o mais bonitinho Tinha o mais bonitinho aqui, meu Deus do céu Eu tô aqui E aí, meu povinho? Como é que vocês estão achando a casa da Gil, hein? Cara... Deixa opiniões aí nos seus comentários, meu povo Oi, Gi Onde? Deixa eu colocar A pia A pia de ser Cadê? Vai pro lado Tá do lado Pia Pia, a pia é mais rara Vai jogar de jovem Peraí, deixa eu passar isso aqui A pia... Essa daqui não é a pia mais rara Essa daqui é a pia mais rara A pia mais rara A pia mais rara do joelho Mas eu não quero mais Não, mas vamos começar barato Pra gente poder botar tudo Boa Fiz banheiro Fiz banheiro Fiz banheiro Fiz banheiro Fiz banheiro Fiz banheiro Acho que vai se自eds Ela tem que virar Fiz banheiro Collecto Fiz banheiro Peraí, peraí Rapaz Verá Chapira Fiz banheiro Fiz banheiro A pia que tá sem Than há Fiz banheiro É tudo bem Essa aqui, olha. Primeiramente, você quer ir aqui? Que isso? Aqui? Que isso? Não, aqui, né? Pode ser que isso. É, só um tamanho aí, que maneiro. Mas a gente comprou ela. Eu não acredito que você tem que esperar. Eu não acredito que me lave com a copia. A copia não levanta. Espera aí, eu vou tentar, né? O que é lindo? Vou levantar o bicho agora. Não, faça isso, eu compro a pia à toa. Não, não vai dar certo, toma aí. Dá para me mexer ainda. Venda isso aí. Não dá. A toa? A toa. Calma aí, calma aí. Vamos tentar fazer aqui, calma aí. Não quero isso aqui. Não, eu sou a pia fora, não. Ok. Não, a flor eu tenho ela. Eu tenho ela. Ok, ok. Aqui, filmada. Não, vamos tentar ajeitar um jeito que deu. Ai, eu não saí. Não saí nada. Você vai fazer besteira. Eu não saí, eu aprendi. Eu aprendi. Aqui, eu aprendi. Aqui, eu aprendi. Aqui, eu aprendi. Aqui, eu arranjo. Tem que ficar em cima do chão. Não, pai. Não, pai. Porque eu não posso dentro de você colocar. Porque ela vai dentro da parede. Opa, gente. Aqui. Tem alguma... A pia não pode ficar assim. Não tem fio de cola. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Não, aperta aqui agora. Uma vez. Agora, eu aprendi. Não dá. Ele faz mais um pouquinho. Opa! Mas eu quero aqui. Quer aqui? Eu acho que ela tem que ir em algum lugar com ele. Não, eu aprendi. Olha, eu aprendi. Olha, ele está de lado para baixo. Olha, olha, olha. Vai, não dá. Descobri minha tropinha. Ficoto demais. Abaixa para você. Então, meu tropinha. Abaixa um pouquinho. Olha. É só pegar ela. O problema não deu. Calma aí. Eu estou na posição. Abaixa. E só. Ae, tropinha. Então. É só encostar na parede. Só que ela está em posição ruim. Tem que botar para o outro lado. Por quê? Aqui. Aqui. Não saida que ele estava em posição ruim. Agora foi. Vamos ver. Show. Agora foi. Opa! Olha aí, mano. Agora, a gente precisa comprar o negócio de toalha. Olha o negócio de toalha, mano. Corrinho. Copel de renda. Aí, tá bom. Vou botar. Isso aí. Isso aí. Vem para a parede. Isso aí, tá aí, tá aí. Isso aí, show. Beleza, hein? Aí, tem que comprar negócio de toalha, né? Ótimo. A minha cozinha, ela tá todo no estilo, né? Olha, a toalha é lá perto do banho. Isso. Mais alto, filha. Toalha é pra alto. Isso. Mais, mais, mais. Vamos olhar. Isso aí. Caraca, isso aí. Aqui é preto e branco, aqui é colorido. Show de bola, tropa. O que ele tá achando? Tô gostando. Tô me prenderando. Tá difícil, mas tô tentando. Vamos lá, vamos lá. Tá, vou ver uma lixeirinha. Uma lixeirinha, bacana. Caraca, privada. Isso aí. Eita. Tá. Mas o que? Aqui não é nada, né? Eu não sei, mas beleza. O banheiro, o que que pode usar do banheiro? Vamos lá. Espelho. Isso aqui é pipa. Espelho. Ah, pô, tem uma lixeira não. O que é isso aqui? No banheiro, não tem quem sei não. Isso aí é um extraterrestre. Isso aí. Pã, pã, toalhinha, pra higiênico. Será que eu boto outro chuveiro assim? Outro chuveiro? Não, outro chuveiro não. O banheiro não tem chuveiro, né? A casa da Jeovana, ela quer que bote dois chuveiros, tropa. Pra que que bote dois? Tropa. E aí, o que que eles falam, tropa? Bota um bloco. Não sei, o que que a galera pega? Pergunta aí. Eles querem que bota os dois chuveiros? Não. Sim, mas os dois chuveiros é coisa de rico, né? Sabe? Então, então na próxima, se alguém comentar lá nos comentários. Eu quero mais um chuveiro. A gente vem aqui e bota mais dois chuveiros. Oi. Tá beleza? Ah, tomou. Você que foi mandando a gente voltar. Se tiver muito comentário lá no vídeo, lá na comunidade, bote mais chuveiro. Agora, a gente bota outro chuveiro no banheiro. Olha como ele ficou aí. Tá tudo bacana, hein? Vamos voltar a casa pra gente ver. Tá, vamos lá. Não, vamos lá. Toma aí. Vamos só aqui, meu Deus. Eu quero ficar me posicionado em cima. Beleza. Pera aí, pera aí. Aqui. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu sei, pera aí. Pera aí, João Pana. Pera aí. Pelo amor de Deus Cristo. Aguenta aqui, aguenta aqui. Aguenta aqui. Pera aí. Calma aí. Pera aí, eu não entendo o jogo não, é verdade? Pera aí, que bonequinha que se espetra? Eu não tenho só, porque ela é de dar o L. Entra. A bonequinha aqui, ela é de dar o L. É o único que eu entendo aqui. Ela não entra não. Não, o banheiro é só de... Caraca. Opa, correto pro outro lado. Caraca. jogou o papel vamos lá mas a gente pode cortar tem ó 650 dias de uma posição hoje eu acho que eu vou 150 e tem mais aquele aquele é o que é diamante Bernardo aquele vez é o que diamante não não é verdade aqui ó pode comprar aqui ó antes que eu fiz aí você pode colocar alguma coisa fora na sua casa mas tá o meu quarto o que que é o negócio no quarto é o cliente ele vai comprar cama nenhuma não por enquanto calma não tem joguinho hoje a gente vai ter que olhar uma coisa que você comprou ali já o que é que você tem que comprar ali ó tem esses um ali ó comprou que eu vou lá ó opa então para depois que o que vai de uma gente troca você vai botar aqui vamos lá no canto é tá mas tem que fazer um para o canto né aqui ó tá bom né então eu não vou falar aí pesada tá aí eu vou ficar aqui a gente vai botar agora então lá ó aí troca nós nós temos 670 moedas ó botar um pouco bem aqui ó a barata eita olha que burro esquisito é que eu vou botar esse aqui né que é um puf ou um amizinho só amizinho não é um puf agora estamos montando esse partinho ainda Giovanna como minha galera então minha galera não esquece de compartilhar nossos vídeos aí deixe muito like aí pra gente eu quero esse esse aí vai ganhando com o tempo é então então galera vamos fazer bastante missões para comprar aquela mesinha para jogar qual mesinha você vai querer comprar depois mostra para o povo aí mostra para o nosso povo aí aqui ó tá bom então ó eita ajudou a continuar esse aí por isso que você vai cair Mas por enquanto não dá. Pronto! Pronto! Mais uma cadeira, né? Mais uma cadeira? Aham! Jogando aquilo duro. Tem que fazer muita admissão. Ficou bacana, hein? Na frente do computador. Isso! Tem que ser coerente. Opa! Meu quarto não está nada coerente. Está bacana, está ficando bacana. Verde com verde. Mesa não dá. Só se for uma barata. Mesa no quarto, Gi? Tem? Tem! Não, mas é mesa de cozinha. Teria que deixar para a cozinha. Isso não é uma escrivaninha. Já comprou a mesa. Bota lá. Bota na cozinha já. Olha só. A armagem. Estamos com o armário. Esse armário tem direito. Opa! Vamos ver. Botei aqui. Show! Tá bom. Olha que mais de graça aí pra gente, Cacá. Olha a quanta coisa de graça. Eita! Essa aqui seria uma tribuninha, né? Filha, isso é uma mesa de centro, não é isso? Mesmo batendo no centro do povo, no centro da sala. Oi, Cacá. Calma aí então, bebezada. Agora ela está montando aqui a primeira casa para a tropinha pedir. Aqui, olha. Acho que está bom, né? Mais algo. Construiu. Hoje construímos a casinha da Gil Rodrigues no PK-6D. Olha como está ficando bacana. Está ficando brava ainda. Eu gosto da estimativa, não é mesmo? Meu quarto todo mundo ficou louco. É, gente. O quarto é a Giovanna aqui, olha. Na casa dela. Olha. Vou fazer agora. Agora vamos lá. A cozinha. Que a sala é mais cara. Geladeira? Já ganhou uma geladeira. Depois a gente vai jogar uma geladeira mais chique, né? Minha casa é colorida. Show. Geladeira. Pia, pia, pia. Pia, pia. Dá para comprar aí. A casa tem que ter pia. Não tem? A primeira coisa de uma casa é pia. Isso. Tem que comprar. Não tem jeito. Tem que comprar. Vamos colocar aqui. Hum, ai? Sim, ai dá para ficar bacana aí. Ponto a frente. Ponto a frente na frente mesmo. Isso ai. É bom. E ai meu povo, ai meu popinho, ó. Seja pedindo a Giu está executando ó. O fogão. O fogão. É o fogão de lutar, não dá para comprar agora ainda. Fogão tem que ser do lado da pia Fogão tem que ser do lado da pia Fogão tem que ser do lado da pia Fogão tem que ficar bem perto da pia Fogão tem que ficar bem perto tem a loja você não senta, não, não senta, mesmo no centro da cozinha eu formei espaço, vou andar mais para um campo, e isso aí, aí depois a gente põe quatro cadeiras, show, já foi, agora é a própria cadeira, não dá para a gente comprar ainda, não dá, aí, mas o que, um puffzinho, né, um puffzinho também não dá para a gente comprar mais, agora a gente precisa ganhar coisa, agora a gente tem que comprar missões para ganhar dinheiro, ah, ele pode dar um armário, né, não, tem um dinheiro para ele, é, Gio, tem coração, uma mesinha aqui também, mais vencinha aqui, mais dispensos, beleza, agora o tapetinho, o tapetinho, o tapetinho no meio da cozinha, é isso, o tapetinho, é daquele joguinho, olha o meu, aquele joguinho, não sei, eu nem o que eu tô falando, como é meu, queixo de bola, pequeno rodando, ou, é isso aí, é isso aí, eita, que loucura, Eita Essa joia é uma figuraça, né, droga Aí eu vou acabar com a sala É, a sala acabou, não tem como colocar mais nada Agora tem como dar missões, né Eu não sei como comprar tua mão ou alguma coisa Vambora, mesada Ah, tem uma sovazinha aqui Eita, tá bacana, já não ficou pelada a sala, né Tropinha, por favor Quando espirrar, botem a mão na frente, tá Pelo amor de Deus A educação, pelo amor de Deus Eu tenho educação A Gil tem, mas Foi uma chuva aqui Então vamos lá, dá no celular aí pra gente entrar aí Aí, depois da dia Tá todo mundo junto? Eu tô à noite Eu tenho, sabe, botem tapetinho aqui também Eu tenho um gato, é isso? Queria Não, eu tenho um gato Eu também quero um gato pra mim Então deixa eu passar aqui, ó Então vamos lá Como é que eu faço pra chamar a minha aqui, Bernardo? Ai, não Eu ganhei um gato todo Acabou, né Eu comprei Eu tinha um de graça Oi, oi, oi Oi, oi Você que é um gato O Giovanni tá comprando um morro na casa todo dia pra vocês, Tropinha Opa, que bacana Eu achei um de graça Oi, Giovanni Eu tenho um de graça Deixa eu tentar chamar a Giovanni Vamos lá Vai Eu já tenho mais Tá bom Eu quero uma televisão agora, por favor Eletrônico, hoje Eletrônico Eita Hoje eu vou ligar com você Tá, eu pego Tá bom, tá Deixa eu desbloquear a figurinha Vamos lá Ai, que brinquedos raros Ai, pai, tem como comprar Vê quantos dias moé Esse aí tem, né Gente, Giovanni acabou de comprar Eu achei que é da Giovanna Ah, não Eu pensei que era da Giovanna Eu não comprei, não Não, eu não É isso, gente Achei que eu tava jogando com a Giovanna Eu acho Eu não sei o que eu compro 3, 2, 1, e comprei Comprei Essa casa de Giovanna Tá ficando bacana, hein Meu dinheiro também Tá indo pra lá Ops, você fingiu o limite de móvel Bebezado, nós estamos juntos Ó Bebezado, eu tô online você, ó Tá, vamos ver minha casinha Tá, nós três juntos Tá bom Olha Olha Qual o cara aqui, Bernardo Cai, cara Tá, você não vê, mano Tá bom Tá bom Tá bom Clica aqui Clica aqui Clica aqui Opa Olha a minha caminha Opa Vou procurar a Giovanna agora, Tophia Opa, vai Vai aqui, olha Vai ali, olha Pronto Pronto Hoje vai aqui Vai aqui, vai aqui Não tem como eu brincar Eu paguei 20 diamantes E não tem como eu brincar Aqui O Bernardo, é aqui Quem é a Giovanna? Quem é a Giovanna? Quem é a Giovanna? Opa 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 Olha aí, só em cima E aí, Gi E aí, Gi O que você achou vocês aí? Eu Desceu Eu não saí? Saiu Não Aqui é a casa do meu pai Achei a casa do meu pai Aqui, ó Ai, Gi Era nº7,9 Vocês desceram? Aqui, eu tô A casa que é, pai Você é a casa que desceu Eu entrei a casa do B Ei, pai Eu entrei a casa do meu pai É ali, bebezada Olha a casa do meu pai E aí, bebezada Tudo belezinha com você? Vem comigo Então, aí, deixa eu... É, vou lá na minha casa Porque eu vou tentar lá Vamos encontrar lá Vamos lá Vou lá na minha casa E você, pai Tô aqui fora Tô lá aqui Ai, eu vou tentar aqui Ai, eu vou... Ai, eu vou... Oi, Giovana Que legal Oi, Giovana Oi, Giovana Oi, Bia Opa, eu vou pra cama Opa Que deu a belezada A Giovana tá na minha cama Olha você Aê Vou nos seguir Abusada Abusada, amém Pai, vai no seu quarto Calma aí, bora no seu quarto Aí, olha no meu quarto Aí, eu tô também, Giovana Olha aí Toma, 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 toma Toma, toma, toma Viu, bebezada Bebezada Vamos lá, vamos chegar no Bernardo Agora, gira Quer ver o caso do Bernardo? Vamos lá Vamos lá, vamos lá seguir Vamos lá Eita Oi, meus amiguinhos Estamos aqui com a casa do Bernardo hoje, hein Vamos entrar na casa do Bernardo? Vamos Que isso? Essa casa do Bernardo é muito louca Olha lá Que isso que não viu? Microfone na sala, tropa Que isso, meus amigos? Ai, eu vou dizer Vamos lá, que eu sou do Bernardo Vamos lá, gira Vamos lá, gira É, Giovana Nem, meu Deus Tô meio confusa Né, só com esse copo Cadê você? Olha o tamanho do urso dele Minha Nossa Senhora Meu papai tá dançando, ó Meu pai do céu Nossa, a toalha dele tá no chão Cadê a bebezada? Tem como tomar banho, ó Deixa eu ver o jeito do Bernardo Vamos ver a vida aqui, né Vai, vai, vai Caraca, que bacana, tropa A João, fala aqui A Giovana vindo comer na cozinha Eu tô comendo Oi, Giovana Quero comer também Eu quero comer também Eu quero comer aqui agora Eu quero comer A minha casa é aqui, vestido Eu não pedi a minha casa E agora? Vou mostrar como é isso Ali, ó, já tem Aqui, ó Aqui na frente Carinha, vamos para a minha casa Estamos chegando na casa da Ju, goleirinha Ei, olha o brinquedo Vou até mudar aqui a minha dancinha Onde é a minha casa? Tá, não, não Ih, entre dentro da casa Vamos lá No banheiro, Tantinho É, a gente vai dar bem linchinha, né Tô, pra casa Ih, Bernardo, tá dormindo Eu vou lá, vai ver Bernardo, ele tá no teu quarto Fala, tá lá Onde é o meu quarto? Ah, solta o meu banheiro Eu vou dormir um pouquinho Olha o meu banheiro Eu vou tomar banho Tá? Não Eu budei errado Eu acho que ela trancou o banheiro Tem que mudar, Tantinho Como se muda, eu não sei Como é que eu faço pra piacar esse botãozinho aqui? Eu vou pegar o meu quarto Eu dei um empenador aqui do cabelo Tô abrindo a bica Tô abrindo tudo aqui A geladeira Caraca, tropinha aí, brinca Esse joguinho vai ser muito bacana, cara Gente, não, liga Tá botando comida na minha casa, né Caraca, tropa Que jogo bacana Vamos fazer várias coisas aí Tô abrindo tudo Tô abrindo na sua casa Uns 40 minutos de vídeo Opa Então, tropinha Ó Esse foi o vídeo A Giovana, ó Que que você fez, Gia? Ah, gente, eu gostei minha casinha, né Eu gastei muito dinheiro, então Muito obrigado Nós aqui agora Eu botei a filha errada A Giovana botou aqui ao contrário Olha a pinta, Giovana Olha a pinta, Giovana Tá ao contrário Ai, meu amor É que eu peguei isso E aí, tropinha Então foi bacana aí Nós aqui da Gi, ó Começar o PKXD que vocês pediram, ó Já voltamos à casa da Gi Tem a minha do bebezado, ó Na próxima Deixa aí nos comentários Por que que vocês querem Que a gente faça No próximo vídeo No nosso canal No próximo vídeo Isso Ai, tem como comer alguma coisa também Então não deixa de compartilhar Curtir, compartilhar Se inscrever E ativar o sininho da noite Fica só Um beijo grande E até o próximo vídeo Fui